Nesta terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou as resoluções com regras para as eleições municipais que acontecem em outubro. Dentre as normas aprovadas, estão minutas que tratam sobre o transporte gratuito e o uso de inteligência artificial em propagandas eleitorais. Hoje nós conversamos com o Sidney Neves, que é presidente nacional da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, que detalhou as principais mudanças para o pleito deste ano. Vamos ver? Com relação ao transporte de eleitores no dia da eleição, na linha do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal para as eleições de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral agora traz, no âmbito das resoluções para as eleições de 2024, a regulamentação clara e transparente em relação à matéria. De forma que garanta ao eleitor o transporte público e gratuito no dia do pleito. Sabemos todos que o dia do pleito recai num domingo e sempre aos domingos as companhias reduzem a sua frota nas ruas e isso acaba por prejudicar, no dia da eleição, esse transporte, esse deslocamento dos eleitores, especificamente os eleitores mais pobres, ao seu local de votação. E o TSE traz de forma a efetivar essa cidadania e transformar essa cidadania em uma cidadania plena. Portanto, teremos efetivamente transporte público e gratuito no dia das eleições.